E o Emílio, tá por aí? E o Emílio, unidade 52 de Miguel. O homem que nunca fez uma entrega em São Paulo aí, hein? Barracão de Zinca, procedimento. A dona Lula, só que está o Ex-Line. Segura, Emílio. Mais um Cerezão qualificado aí, Miguel. E o 53, o Sabonete. Para a doide, Pimenta Bueno, hein? Só não puxa ali no grão de ouro, Miguel. E o Jorjão. Segura o Jorjão. A unidade 54 de Miguel. O homem que representa a cidade dos doidos. Agora que deu, viu? Ai, ele é lá da cidade dos doidos. Jaru, Rondônia, Cid, hein? O homem que acelerou na pesinha, 310 milhão. É conseguido o pé rachado, hein? Juntamente com o 08 ali, o Giovanni. Segura o cara de Rondônia. De Paraná e região, hein? Hoje não são as melhores. Viu, Lugão. Viu, Lugão. Viu, Lugão. Morador de PVH, Miguel. Capital do idoso, hein? Apavorando o barco.